Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que imóvel alienado não pode ser penhorado em execução de débito condominal do devedor fiduciante. O colegiado decidiu que o imóvel alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução de despesas condominais de responsabilidade do devedor fiduciante. Para a terceira turma, embora o devedor responda com seu patrimônio nesses casos, isso não se aplica à hipótese de imóvel em alienação fiduciária, porque ele integra o patrimônio de terceiro. Na origem do caso, um condomínio residencial ajuizou a execução para receber cotas condominais em atraso, mas o devedor opôs embargos à execução, alegando a impossibilidade da penhora do apartamento, porque ele estaria alienado fiduciariamente a um banco. Apesar de o juízo ter declarado a empenhorabilidade do imóvel, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu pela penhora, por entender que o adquirente responde pelas dívidas do alienante em relação ao condomínio. No recurso especial, o executado sustentou que não seria possível a penhora do imóvel alienado, mas apenas dos direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia. De acordo com a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigue, por ser o devedor fiduciante responsável pelas despesas condominais enquanto estiver na posse direta do apartamento, seu patrimônio deve ser usado para a quitação dos débitos, o que não inclui o imóvel alienado, já que integra o patrimônio do credor fiduciário. Por outro lado, a relatora ressaltou que, embora não seja possível a penhora do imóvel alienado, é admitida a penhora do direito real de aquisição, derivado da alienação fiduciária, de acordo com o Código de Processo Civil. Legenda Adriana Zanotto